O Nego Pula O Nego Ginga, quando é o Nego? É do piloto O Nego canta, o Nego Ginga, o Nego joga, quando é o Nego? É do piloto O Nego dança, o Nego Pula, o Nego Ginga, quando é o Nego? É do piloto Olha o xodó da velha, oh velha que tem xodó Olha o xodó da velha, oh velha que tem xodó Olha o xodó da velha, oh velha que tem xodó Fia, fia de lagoa Fia, fia de lagoa Vou me embora, vou embora Fia, fia de lagoa Vou jogar é capoeira Fia, fia de lagoa Vou jogar na sexta-feira Fia, fia de lagoa Vou me embora pro quilombo Fia, fia de lagoa Fia, fia de lagoa Fia, fia de lagoa Vou me embora enquanto é sempre Fia, fia de lagoa Fe de noite eu tenho medo Fia, fia de lagoa Se quiser me conhecer Fia, fia de lagoa Vou me embora enquanto é sempre Fia, fia de lagoa Eu me chamo o Chitafino Fia, fia de lagoa Eu sou o Noé em corda seca, difícil de desatar, vou me morar, vou me morar, não sei quando eu venho cá, vou me morar e vou voltar, vou te apriar de lagoa, maturinha voadora. O Noé em corda seca, difícil de desatar, vou te apriar de lagoa, não sei quando eu venho cá, vou me morar, não sei quando eu venho cá, vou me morar e vou te apriar de lagoa, não sei quando eu venho cá, vou te apriar de lagoa. Arrebata, arrebata a chinela Arrebata, arrebata a chinela Todo mundo é lá do céu Todo mundo é lá do céu O céu, o céu, o céu